A coisa assustadora sobre eles é que eles não precisam de poder. Muitas, fogo, nada. Essa é a sua vantagem. Essa é o que faz eles mais fortes. Em julho... Prepare-se... ...para o confronto. Não se escute! A guerra já se tornou. César! Planeta dos Macacos. O Confronto. 24 de julho nos cinemas. Hey, what's up everyone? Valerie here with news on Universal's remake of the hit TV series The Six Million Dollar Man. It looks as though the studio is ready to get serious about the project and they want Mark Wahlberg to take on the role of Steve Austin in this new big screen franchise. Peter Berg, who just directed Wahlberg in Lone Survivor, is attached to produce and could possibly direct. That's all for today. Subscribe to keep up to date. And remember, many hands make light work. Ciao, ciao!